Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Lamento da minha tia. O moço que nos conta esse relato diz que isso não se passou com ele, mas sim com a mãe dele. Na época ela tinha só 12 anos de idade, e isso foi em 1962. Ela morava apenas com o pai, a mãe e dois irmãos. Com o avô e a avó do moço que nos conta esse relato. E um de 7 anos, os irmãos, um de 7 e uma de 10 anos. Bom, a mãe dele tinha uma tia que faleceu em circunstâncias muito estranhas. Nenhum médico na época soube diagnosticar o certo que ela tinha. E ela adoeceu e pouco tempo depois ela morreu. Foi tipo num espaço de 3 semanas a 1 mês, de quando começaram os sintomas até a morte dela. Foi muito rápido. E essa tia dela era a tia da mãe dele, né? A tia dela era casada, mas não tinha filhos. Pois bem, ela foi enterrada. A mãe dele, nessa... Na época a mãe dele morava em um sobrado na Vila Maria, zona norte de São Paulo. E nesse sobrado tinha uma escada que dava na sala e na parte de cima tinha 3 quartos. Então, durante uma noite, na mesma semana do falecimento dessa tia dela, a avó, o avô dele e a mãe dele acordaram com gritos vindos da sala, lá de baixo. Eram gritos de mulher, mas os 3 não conseguiam identificar de quem era. A princípio eles não sabiam dizer quem que tava naquele lamento, naquela gritaria lá embaixo. Mas quando eles chegaram ali no pé da escada, eles identificaram que a voz era dessa tia dela, que era irmã da avó dele. E pronunciava repetidas vezes essas frases. E a voz ficava mesclando essas frases e variações dela, assim, o tempo todo. E isso durou cerca de 20 minutos. Tem noção? Isso é uma eternidade. Mas que um detalhe interessante é que ela gritava. Isso fazia um barulho tremendo, dava um eco na casa toda. Mas só a mãe dele, a avó e o avô é que escutaram. Os outros dois irmãos que estavam dormindo nem acordaram. O curioso é que depois foi apresentado o laudo da morte. E no laudo dizia claramente que ela foi morta por envenenamento. Mas ele não lembra dizer que veneno que era. Mas ela morreu por envenenamento. E essa história acabou chegando aos ouvidos do ex-marido dela. Que hoje é o viúvo dela, né? Que quando soube dessa história, ele vendeu a casa e se mudou. Nunca mais foi visto. Bom, essa história é a mãe dele que conta pra ele desde que ele se conhece por gente. Ele fala, ela sempre conta essa história. E no começo ele ficava um pé atrás, não acreditava muito não. A avó dele faleceu em 1991. Mas o avô dele morreu em 2004. E antes do avô dele falecer, ele comentou com o avô a respeito dessa história. Num dia que eles estavam ouvindo o rádio. Acho que ouvindo o programa do Gil Gomes. Que falava, contava uns relatos, acho que é assim também. O programa que contava umas histórias de assombração. Ele lembrou disso e ele indagou o avô dele a respeito. E quando ele tocou no assunto, o avô dele disse que arregalou os olhos e falou que isso aconteceu mesmo. E que ele tem medo, tinha medo de até tocar no assunto. Que ele tinha muito medo daquilo. Ele disse que o avô dele já era branco. E quando começou a contar a respeito daquilo, o avô ficou quase transparente. De tão assustado, novamente. De lembrar do ocorrido. E o avô dele repetiu a mesma história que a mãe dele contava pra ele. Certinho, do mesmo jeito. E ele disse que o avô dele é um homem muito sério. Realmente sério, ele quase não ria. Então ele duvida que o avô dele fosse mentir a respeito de um assunto desses. Nem a mãe dele, também não duvida da mãe dele. E ele acredita que essa história, sim, é verdadeira. Não haveria por que a família mentia a respeito disso pra ele. E você acredita que isso é verdadeiro? Por que não, né? Por que não? Eu acho que ali era um espírito... Que sofreu uma injustiça da... E ela queria... Pô, acho que o marido matou ela, né? Envenenou a mulher. E não é justo. Não é justo. Ela ficou... Transtornada. Morreu transtornada. E continua. É uma alma que precisa de luz e oração. Principalmente da família, né? E... Não tava em paz. Nossa! Que cena! Você escutar o espírito berrando na casa. Esses lamentos, essas... É... Tenso, hein? Mas será? Ela será que... Aí já é especulação, né? De que ela foi vítima de envenenamento por parte do marido. Assim o espírito deu a entender. E eu tenho uma dica de livro pra vocês. A história ocu... Não. A história sombria do oculto. Magia, loucura e assassinato. Nossa! Qual é a evidência real de que entidades malignas podem possuir seres humanos e forçá-los a cometer terríveis assassinatos? E por aí vai. Enfim, vai falar de personagens tipo esse aqui, ó. Que é capaz de cometer atrocidades e... Será que possuído por entidades malignas? Bom, leia o livro e depois me fala. A venda lá na loja sobrenatural.com.br E se vocês gostaram desse relato, se gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Seja nosso patrão no Patreon. E se quiser enviar alguma coisa pra gente, o endereço é esse aqui embaixo. Um beijo pra vocês. E até o próximo relato. Tchau. 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 Tchau.